Espera mais um pouco Já me vou daqui A lua se insinua, me empurra e me convida pra sair Chegou, palmas para o amor Canto, vento me levou Me deixou com sede, te amou Paixão Veja como é bom Viajar é o som De um violão Tic-tac entrega-se a paixão Quase num ampejo de ilusão Tanto beijo à boca no desejo Rock and roll na contramão Olha só o brilho do luar A se espalhar A poesia da paixão que acontecia A nos iluminar O teu arquétipo poético, romântico a me provocar O som ecoa a voz do trio elétrico, a galera vai cantar Vazou Vazou Chega e se espalhou Brilhou Luz que nos guiou Luz segue o rastro Nos ganhou Depois Palmas para nós Muitos cantam como a sua voz Raia cheia o sol a nos beijar Doze a do brilho a pé na mar Branco, puro, régio, no desejo, meu pudim No azul do seu olhar Leieieiei Leieieiei Anda, perna Para, para, para